Você já parou para pensar o quão longe pode ir os poderes de Magneto? Eric Lenscher, conhecido também como Magneto, é um personagem icônico das histórias em quadrinhos da Marvel, sendo popularmente conhecido graças às histórias dos X-Men, sendo assim o inimigo principal deles desde sempre. Magneto controla os campos magnéticos, possuindo uma incrível capacidade e potencial graças aos seus poderes. Por isso vamos explorar os poderes a quais nem todo mundo conhece do personagem da Marvel. Este tipo de vídeo é uma tentativa de um novo quadro do canal, então deposita seu like aí embaixo caso queira saber mais dos poderes dos personagens, ou até mesmo os poderes secretos deles. Tudo dito? Deposita seu like aí embaixo e comente simba para apoiar o canal. Tudo dito? Bora para o vídeo! Escudo Magnético O poderoso campo de força de Magneto passou por várias mudanças nos quadrinhos dos X-Men. Logo na primeira aparição, os leitores viram o campo de força como um desafio que os mutantes da escola Xavier precisavam superar. O campo se tornou ainda mais resistente, enfrentando emboscadas e até mesmo resistindo a ataques de Galactus durante as guerras secretas. O campo de força de Magneto é uma arma na qual ele não pode se deixar ao luxo de não usar, sendo uma habilidade bastante útil para a autodefesa e para manter sua vida mais segura ao decorrer de todas as batalhas. Voou magnético Magneto muitas vezes usa seus poderes para voar. Voar é comum ter os vilões, que gostam de fazer uma entrada dramática. Mas como Magneto faz isso? Os quadrinhos de X-Men da Marvel tem várias explicações. Uma delas é que ele usa seus poderes para mexer no campo magnético da Terra, o que faz ele planar ou se repelir na direção desejada. Alguns fãs acham que Magneto voa simplesmente controlando o metal em sua armadura, como dirigimos um carro. Isso foi sugerido nos filmes dos X-Men, mas nunca foi confirmado oficialmente. Ligação Magnética Devido ao Gnx de Magneto e sua mutação única, ele sempre sente o campo magnético da Terra. Isso significa que ele constantemente está ciente das forças magnéticas ao seu redor e pode detectar mudanças sutis nela. Esse poder é a base de todos os outros poderes de Magneto, permitindo ele voar pelos campos magnéticos da Terra e emitir impostos eletromagnéticos que têm alcance global. Esse poder é tão fundamental para Magneto, que persiste em meio a muitos eventos difíceis e até mesmo estranhos nos quadrinhos. Em um momento, Lilandra, herdeira da família real intergaláctica, Xiar e amante de Charles Xavier, removeu todos os poderes mutantes de Magneto. No entanto, sua ligação com a Terra permaneceu, o que destaca a força da sua mutação ou a natureza inalterável da genética. Manipulação da Gravidade Magneto pode manipular a gravidade e o magnetismo em objetos e pessoas, além de conseguir voar. Criando um campo eletromagnético com polaridade invertida em relação à Terra, ele pode levitar objetos enormes e até mesmo outros mutantes poderosos. Ele costuma prender os X-Men no A para impedir que eles atrapalhem seus planos, embora nem sempre seja atribuído diretamente a sua capacidade de manipulação da gravidade, mas houve uma vez que ele usou a gravidade a seu favor. Em New Mutantes Número 1, Magneto assume a escola para jovem superdotado de Xavier, a pedido de Charles, e inicia um novo treinamento para levar os mutantes ao limite de seus poderes. Durante um exercício na sala de perigo, Wolfsbane morde Magneto e ele a repele e revetendo a gravidade, fazendo-o a cair e declarando-se vencedor. Ferro do Sangue Em X-Men United, Magneto escapou da sua prisão de vidro e plástico, usando seu poder. Mística Drogon Guarda injetou ferro líquido nele, permitindo que Magneto detectasse e usasse para se libertar. Nos quadrinhos, em Magneto Sedução Sombria, Magneto manipulou ferro no sangue dos Vingadores durante uma batalha, causando-lhes dor. Em Magneto Atrações Fatais, Magneto arrancou o adamante do Esqueleto de Wolverine, deixando-o gravemente ferido. Eletromagnetismo Orgânico Magneto pode manipular a química neural dos seus alvos usando seus poderes, não se limitando apenas ao ferro do sangue. Em várias ocasiões nos quadrinhos, ele fez pessoas dormirem ou desmaiarem completamente. Na edição 1, 304 da série Uncana X-Men, os X-Men estavam no funeral de magia, o que gerou tensões entre os alunos de Xavier e os seguidores de Magneto. Magneto interrompe o funeral com seus acólitos, mas não buscava briga naquele momento. Em vez disso, ele congela as forções motoras dos X-Men, controlando sua condutividade neural com seus poderes. Os X-Men ficam impotentes e assistem Magneto declarar sua intenção de salvar as mutantes. Este é, sem dúvidas, o maior feito científico de Magneto, porém ele nunca receberá crédito público por isso. Sua mutação lhe proporciona uma profundidade de entendimento das forças eletromagnéticas, permitindo-lhe criar buracos de minhoca estáveis. Em Excalibur e Vingadores – A Queda, Magneto e Xavier trabalham juntos para reconstruir Genosha. Enquanto isso, um ataque em Nova York coloca a Feiticeira Escalate em perigo. Magneto sente o pedido de socorro de Wanda e conjura um buraco de minhoca entre Genosha e Nova York, para ajudá-la diretamente. Embora os poderes de Wanda possam ter contribuído, é uma façã impressionante. Magneto aparece onde ele queria e leva-os de volta em segurança para Genosha. Manipulação do Espectro Eletromagnético Magneto geralmente se concentra em eletricidade, metal e magnetismo, mas seus poderes abrangem todo o espectro eletromagnético. Quando ele usa seus poderes nos quadrinhos, isso esgota muito. Ainda assim, ele pode manipular desde ondas de rádio até raios gama. Nos quadrinhos de Vulcan X-Men, Magneto gera o calor com uma radiação em fé vermelho. Na minissérie Visão e Feiticeira Escalate, ele busca seus filhos disfarçados de peregrino branco, Como Wanda e Pietro estavam na lua com os inumanos, Magneto usa seus poderes para atravessar o espaço e ficar invisível. Na edição 86 de X-Men, dois mísseis nucleares se aproximam da base ártica de Magneto. Ele tenta pará-los, mas eles foram programados para detonar, se detectarem poderes mutantes. Então Magneto desvia a radiação das explosões nucleares, usando seus poderes. Projeção Astral Magneto usou seu poder mental para mais do que apenas resistir a telepatia. Às vezes, ele usava seus poderes eletromagnéticos ou até mesmo poderes psíquicos latentes para entrar na mente de outras pessoas. Em suas primeiras aparições nos quadrinhos, Magneto até conseguiu enviar projeções astrais de si mesmo. Na edição 6 de X-Men, Magneto e Xavier descobrem Submarine e tentam descobrir se ele é um mutante. Magneto envia uma projeção astral ao reino de Atlante e tentam convencer os seguidores de Submarine a se voltarem contra ele. A habilidade de Magneto para a projeção astral foi pouco explorada até a sfera X-Men Anos Perdidos. Depois de ser derrotado pelos X-Men na Terra Selvagem, ele cai sob a terra até o rio subterrâneo. Lá, ele tem a ideia de enviar uma projeção astral no Gari. Eles acreditam que sua forma astral é o fantasma dele e promete vingá-lo contra os X-Men. Os fãs da Marvel sempre se perguntaram se Magneto poderia controlar o Matelo de Thor, o Mjolnir. Em Ultimate 3, capítulo 5, vemos uma instância disso. Durante uma batalha entre os Vingadores e Magneto, Ultron e seu exército de robôs, Thor deixa seu Matelo cair. Magneto, movido pela vingança pelas mortes de Mercúrio e Feiticeira Escalate, consegue atrair o Matelo para si, manipulando o ferro dele. Ele o usa para causar uma inundação devastadora em Nova York, antes de ser derrotado pelos Supremos e pelos X-Men, com Valkyria recuperando Mjolnir. Magneto realmente é um personagem incrível, que possui diversos poderes, e alguns poderes eu acabei nem falando aqui. Se você quiser que eu traga outros personagens, deixa aí embaixo que eu vou ver, ver se eu consigo fazer um vídeo e trago para o canal. Tudo dito, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho